A partir de hoje, os ventiladores de mesa vendidos no Brasil devem ser certificados pelo Inmetro. A regra vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no país. Agora, esses aparelhos, além de cumprirem normas técnicas de segurança, passam também a ser classificados de acordo com a eficiência energética. Para mais informações, acesse o site do Inmetro.